Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai aprender a como ganhar dinheiro com o jogo Free Fire Só que dinheiro de verdade, do mercado financeiro Isso aqui é literalmente uma aula magna sobre análise fundamentalista no mercado financeiro Com o famoso follow the money, ou seja, siga o dinheiro e descubra onde que está a grande oportunidade Esse jogo é extremamente popular e tem muita gente gastando dinheiro com ele Sendo que você deveria estar ganhando dinheiro Aí ó, gira a chave, muda a sua forma de pensar para você começar a se beneficiar com os produtos que você consome Muito melhor do que comprar um iPhone é comprar ações da Apple e ganhar dinheiro com isso Isso é muito interessante porque pela primeira vez na história você consegue entrar no mercado internacional E investir em empresas estrangeiras Isso era ou impraticável, ou ilegal, ou extremamente burocrático E agora qualquer pessoa consegue fazer isso Infelizmente, por enquanto, é o que a gente chama de uma emulação de investimento Mas mesmo assim você está aproveitando a oportunidade E você basta não colocar muito dinheiro, seguir todas as suas precauções E aí se você quiser aprender como fazer esses investimentos no exterior A gente vai fazer um conteúdo gratuito, tá? Agora para o final do ano E para isso basta você assinar a nossa lista aí de conteúdo VIP Que eu vou deixar aqui na descrição Então vamos começar o vídeo, pessoal Vamos lá Primeiro a gente vai pegar aqui os jogos mais populares aí da história, tá? Mobiles, né? De celular A gente sabe que são os jogos que mais crescem Muita gente fala, ah, mas só homens jogam videogame E esse tipo de coisa Só que a gente percebe que a mulherada joga muito videogame Só que joga de outra forma, né? Joga principalmente no celular, tá? Claro que joga também com videogame tradicional Mas o celular aí, a mulherada, né? Faz muito sucesso no celular Então você tem vários tipos de jogos Que alcançam todo mundo E alcançam todas as idades A minha sogra, por exemplo Ela joga muitas horas por dia jogos mobile, né? Então alcança realmente todo mundo E não para de crescer esse universo Então vamos lá Primeiro lugar a gente tem o Pokémon GO, tá? Que ele alcançou aí um bilhão de downloads Um bilhão de pessoas É muita coisa, tá? E a gente tem aqui O Free Fire, ele tá hoje em Três, seis Ele tá em sétimo lugar, tá? Ele foi lançado tem Vamos fazer dois anos que esse jogo foi lançado Eu posso te falar que O número de downloads demorou um ano Pra ele começar a pegar o gás Ele pegar a aceleração E foi no começo de 2019 Que o Free Fire começou a fazer muito sucesso Então é um jogo aí Com crescimento muito rápido E ele já tá em sétimo lugar É uma coisa incrível Agora vamos pros números, tá? Do Free Fire Pra você ficar bem impressionado Pra você ter uma noção Ele já tem 450 milhões de usuários, tá? Pessoas cadastradas e registradas No banco de dados deles E desses 450 milhões 50 milhões de usuários ativos Mas esse número é de maio De maio de 2019 Ou seja, tá ultrapassado esse número Foi a última vez que eles trouxeram esses dados Aí vamos pegar aqui outros números legais Pra você ter uma noção No Brasil, tá? O sucesso é tão grande Uma grande sacada da empresa Que criou o Free Fire Foi apostar nesses países mais subdesenvolvidos Países menos ricos Então você ter uma população aí Que joga muito videogame Eu costumo dizer, né? Que o Brasil a realidade não é muito boa, né? A realidade é dura Então a gente foge da realidade Indo pra internet Usando, né? Jogando, mobile É uma forma, né? De você realmente sair da sua realidade E aqui no Brasil Olha só que interessante, tá? O Free Fire Ele conseguiu Um milhão de pessoas Assistindo ao jogo online Que teve o último campeonato Do Free Fire no Brasil Teve um milhão Foi um recorde no YouTube, tá? Um milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo Chegou ao pico De 1.2 milhões de pessoas Só pra você ter uma ideia Tá? Dessa audiência Que coisa absurda que foi Segundo lugar A gente tem o Free Fire também, tá? Terceiro lugar A gente também tem o Free Fire Que é a final, tá? E aí em quarto lugar Com um terço da audiência Do primeiro lugar Do Free Fire Você teve Corinthians Versus Racing, tá? Que você teve 438 mil pessoas E em quinto lugar Você teve o debate previdencial Da Band Com 380 mil pessoas Ou seja, né? Dois gados E jogo de videogame Então incrível a audiência Desse jogo Pra você ver o tamanho Desse jogo Aí vamos pra alguns números A gente tem que entender Primeiro o produto, né? Pra gente entender O investimento que você vai fazer Vamos lá Próximo aqui Ele explicando Por que o Free Fire Faz tanto sucesso Primeiro que ele pegou E colocou 50 pessoas No Battle Royale Pra quem não entende Você tem um território Esse território vai diminuindo Com o tempo E aí as pessoas Tem que se matar E o último que sobra É o que ganha Então antigamente A maior parte dos jogos Mais populares Tem 100 pessoas E eles diminuíram pra 50 Então o jogo Ficou muito mais dinâmico Os mapas são menores Trinquei com vários jogos Aí tá O Fortnite Com Apex Legends E eu vou te falar uma coisa Eu achei muito chato, né? Eu sei que eu não sou Público-alvo Mas eu achei muito chato Porque é muito demorado Você tem que andar com o pessoal E o mapa é muito grande Provavelmente eu não entendo muito bem Mas eles viram Que se você deixasse O mapa menor Com menos pessoas Ficaria mais interessante E mais dinâmico E não só isso Eles facilitaram também Os controles Pra você poder jogar No celular E aí eu te falo Que os meus 3 sobrinhos Dentre eles Uma menina O mais velho Tem 11 anos de idade O mais novo Tem 6 anos Eles adoram o Free Fire Jogam o tempo todo E a gente vai no almoço De família E eles estão os 3 Jogando o Free Fire Então você vê que Realmente alcançou o público Fez um sucesso muito grande E não só isso Eu tava vendo um negócio Muito interessante Que alcançou todo mundo Fala que inclusive O campeonato que teve no Brasil Eles estão fazendo isso Alcançando pessoas Nos países subdesenvolvidos Estão na Tailândia Indonésia Em vários lugares Algumas reportagens Foram no campeonato do Brasil E você tinha pais e filhos Que jogavam juntos Free Fire Então alcançou Muita gente o jogo E a ideia dele Foi realmente Tornar o jogo Mais simplificado Mais fácil de jogar Outra coisa também importante É a importância da comunidade De ser uma coisa Realmente social E de fazer esses eventos locais Então você pega Na Tailândia Eles fizeram temas especiais Eventos especiais E no Brasil Eles fizeram Um conteúdo original Chamado Carnaval Então você vê Que é dando importância Pra esses mercados Que muitas vezes São ignorados A gente vê muitos Canais no YouTube De videogame Mostrando como o Brasil É ignorado Por várias grandes empresas Então é uma ideia Muito inteligente Por quê? Porque muita gente Que vive nesses países E eles ganham Vamos colocar Eles ganham dinheiro Com centavos É um produto Extremamente escalável Trabalha com demanda Então as pessoas gastam Por exemplo A minha sogra Falou que gasta Sei lá 20 reais por mês Com um produto desse E a minha sogra Tem dinheiro Então assim Eu acho que Alguma criança Quanto que ela vai gastar Por mês Sei lá 1 dólar 3 dólares 5 dólares É muito pouco dinheiro Então a ideia deles Realmente é alcançar O maior número de pessoas E não focar Num país rico Que vai alcançar Um ticket maior Porque isso provavelmente Não vai acontecer As pessoas vão gastar Mesmo 20 reais 50 reais Não vai passar disso Muito difícil Então vamos lá Quem está por trás Do Free Fire A gente vai começar Agora a entrar Vamos abrir a caixa De Pandora E vocês vão começar A entender Sobre investimentos A empresa por trás Do Free Fire A gente chama Garena Essa empresa Ela é de Singapura Ela começou em 2009 Eu estive em Singapura Gravei alguns vídeos Em Singapura Inclusive nosso vídeo anterior Com a Capsule O pessoal ficou fazendo piadinha Com a Capsule Adora falar sobre isso Que é um canal Que fica o cara Falando de frente Para a câmera Mas Aqui no nosso canal do Youtube Se você ainda não é assinante Assine A gente tem vídeo No mundo inteiro Eu devo ter vídeo Em pelo menos Uns 20 países Aqui nesse canal do Youtube Então procura aí A gente tem muitos vídeos dinâmicos E depois que eu parei De usar Equipamentos profissionais E eu comecei a gravar assim A audiência aumentou muito Então o que importa É o consumidor É o cliente Vamos falar aqui do Garena Garena Na verdade é uma plataforma De internet Para consumidores da Ásia Foi fundada em Singapura A provedora Tem títulos exclusivos Como é o caso aí Do Free Fire E eles também tem Representação de alguns jogos Por que eles tem Representação e distribuição Desses jogos Porque eles são muito bons Em criar essas comunidades Em criar os eventos E como eles sabem Como fazer isso As empresas confiam a eles O papel de estar Distribuindo nesses mercados Como Brasil Indonésia E outros países Então a lógica é essa Então eles são também Distribuidores de vários jogos Famosos E a gente vai começar A entrar no buraco Olha só que legal Então aqui Eles distribuem O League of Legends Que é outro sucesso absoluto Eles distribuem Heroes of New New Earth Eles também O FIFA Online 3 O jogo Point Black Alliance of Violet Arms E jogos também O Beto Roelo Como o caso do Free Fire Legal A Garena está avaliada Em um bilhão de dólares Depois que ela foi Esse dado aqui É muito interessante Ela foi Ela teve Um investimento Uma rodada de investimento Do Ontario Ontario Teachers Pension Plan São os professores Olha só O plano de pensão Dos professores de Ontario Tá bom gente No Canadá Só pra vocês terem noção O pessoal falando De reforma da Previdência Se o brasileiro fosse inteligente Poderia criar O seu próprio fundo de pensão Tirando da mão Do Estado E olha só Os caras são Os maiores investidores Da Garena Que está por trás Do Free Fire É um fundo de pensão Do Canadá Tá bom Olha que dado esquisito E aí a empresa Já aumentou Já está em 2.5 bilhões De dólares Em valuation E aí ela mudou de nome Pra poder criar Um produto financeiro Que era uma holding Que chama Sea Limited E a gente vai entrar Nessa questão aqui agora A Sea Limited Ela está já Olha como eles são inteligentes Ela já está A ação dessa empresa Ela já está disponível Na Bolsa de Nova York Na NYSE Tá E o nome dessa ação Se chama SE Que é Sea Unlimited Né Limited E é uma ação Gente Que não tem como Você comprar Pra você poder comprar Existe hoje Alguns sites Aí brasileiros Inclusive Eu não vou aqui Fazer propaganda Que você consegue Comprar ações Na Bolsa de Nova York Isso já tem essa possibilidade Facilitando Menos burocracia Normalmente Você tem que abrir Empresa nos Estados Unidos Tem uma série De problemas aí Tá Mas não é algo Aqui acessível Isso aqui é um canal Libertário A gente fala muito Sobre criptomoedas Então a gente acredita Em investimentos Realmente libertários Investimentos fáceis Qualquer pessoa Tem acesso Inclusive um garoto De 15 anos de idade Que joga Free Fire Doze anos Que ele consiga Comprar ações Dessa empresa Essa é a lógica Desse vídeo Então isso aqui Não está disponível Para todos Tá na Bolsa de Nova York A Garena Mas calma lá Que existe Outras formas De você ter acesso A esse tipo De investimentos Tá bom Então vamos lá A ação Foi quando A ação da empresa Ela começou a crescer Muito De forma exponencial No começo de 2019 Quando o jogo Começou a bombar E começou realmente O negócio a crescer Demorou quase um ano Para esse jogo Realmente bombar Eu lembro Já ter visto Esse jogo Várias vezes Na Play Store Mas eu vi Que não tinha Tanta popularidade Como está tendo agora Aí vamos lá Você chega aqui A ação estava valendo 11 dólares E agora está em 36.74 dólares Ou seja A gente está falando De um crescimento De 3 vezes o valor 300% É muita coisa Em um ano É um valuation É um crescimento Absurdo Da ação Foi um excelente Investimento Para quem enviou Essa oportunidade No começo do ano Agora vamos para a empresa Para a C-Limited Aí o que acontece Essa empresa É realmente Um bom investimento E aí Estudando Olhando aqui tudo Você vai ver Que não Ela não é tão Assim um bom investimento Por qual motivo Porque ela é uma holding E ela é dona De outras empresas Ela é dona De duas empresas Famosas Chamada Shopee E a outra Chama AirPay Essas duas empresas A Shopee Era uma concorrente Do Alibaba Então Ela teve um crescimento Gigantesco também Mas ela tem aquele Modelo de startup Você tem fundos De investimento Metendo dinheiro Nessa startup Mas por enquanto Ela não é lucrativa Pelo contrário Ela dá Enormes Prejuízos Então quando você Compra a ação Da Garena Você está comprando Essa surpresinha O Kinder Ovo Vem essa surpresinha E esse é um problema Um problema Em relação a vários negócios Quando você compra A ação da Microsoft Você está comprando Uma série de produtos Hoje em dia A Microsoft está muito bem Todos os produtos Estão indo bem Mas sai o Xbox Se dá mal Você entra no jogo Entra e você Se prejudica com isso É muito importante Você ver O que tem Dentro dessa cesta Quais são as outras Empresas da holding Então quando você Compra C-Limited Você está comprando Essa pegadinha Que está tendo prejuízo Mas é uma empresa Que está crescendo Muito bem Mas é aquela lógica De Uber Lógica de Airbnb Que a gente está colocando Grana para um dia Dar lucro Por enquanto Não está dando um lucro Não está se pagando O negócio E o faturamento Está crescendo De forma exponencial Da Shopee Mas ainda está tendo Prejuízo E por conta disso Ação Muitas pessoas Mais conservadoras Principalmente Fala Pera aí Vamos tomar cuidado Em comprar essa ação E aí AirPay É a mesma coisa AirPay É o sistema de pagamento Deles Concorrente também Do Alibaba É do Alipay A diferença aqui Que eles usam O Alipay No Shopee Ou seja Eles tem A plataforma De vendas O Alibaba deles E forma de pagamento Eles também são donos De forma inteligente De pensar E aí vamos lá Aqui vamos falar Alguns números A Shopee Ela teve O revenue Ou seja O lucro dela Aumentou em 261% Ao ano Que é um valor Absurdo O pessoal fala Que a startup De sucesso Tem que crescer 20% ao mês É claro Que aí a gente Está falando De crescimento Geométrico Então é muito maior Do que isso E aí o crescimento A empresa faturou 257 milhões De dólares E aumentou Em 103% Para 321 milhões De dólares E aí vamos lá Aqui E aí a empresa Em vendas Eles fizeram Em vendas Dentro desse marketplace Eles fizeram 4.6 bilhões De dólares Em vendas Ela continua Perdendo dinheiro Em cada ordem Que ela faz Ou seja Ela tem prejuízo Em todas as transações Que ela faz Então é bem o modelinho Uber Vamos aqui para a próxima Vai demorar demais E aí meu nome é Roberto Pantosa Você está assistindo Investidor Anarquista A Novadax Nos patrocinador Está com uma nova promoção Da Nuz Tem muita gente Falando da Nuz 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 Essa moeda Essa criptomoeda Nuz E aí a Novadax Está lançando a Nuz Dentro da Novadax Vai ser a primeira Exchange Da América do Sul Que está oferecendo a Nuz A Nuz É um sucesso absoluto Impressionante E aí A promoção É Negocie E ganhe Até 1010 Nuz É uma grande promoção Vou colocar Todas as regras Da promoção Tudo etc Vai estar aqui Na descrição Então vamos aqui E aí o que acontece Você tem os competidores Por exemplo Hoje a Apple Mais de 90% do faturamento Da Apple Vem de iPhone Ou seja Se tiver algum problema Com o iPhone As ações da Apple Vão despencar Seu grande risco Dessas empresas de tecnologia E caras como o Warren Buffett Ele prefere não investir Nesse tipo de negócio Porque o cara Vai ficando cada vez Mais conservador Quanto mais ele estuda Sobre investimento E aí vamos colocar Aqui os competidores Lá no lado negativo Desse tipo de investimento O Call of Duty Mobile Ele já teve 148 milhões De downloads Em um mês Batendo vários Records Ele alcançou Essa grande marca E aí Em outubro Ele já tinha quebrado O recorde Do maior lançamento De todos os tempos Foram 100 milhões De downloads Na plataforma Android e iPhone Na primeira semana Sendo que 24 milhões De downloads No primeiro dia Batendo o recorde Do Mario Kart Tour Que era 90 milhões De downloads Então você está vendo Que a competição Chegando forte E diferente Do Free Fire Que demorou um ano Para começar A pegar o negócio O Call of Duty Em um mês Já é um monstro E aí legal Além disso Está falando aqui Que eles arrecadaram 53 milhões De dólares No primeiro mês Primeiro mês Olha que coisa absurda E aí aquele jogo Casual Que é diferente Hoje o videogame Está morrendo Aquele jogo De começo Meio e fim Como eu gosto De jogar Estou jogando agora O Fallen Order Do Star Wars Sensacional O jogo Eu gosto de Tem começo Meio e fim E a gente está Bando de jogo Casual Que a gente não tem Mais obras de arte Acontecendo Esse é um outro papo Mas a gente está Mudando o mercado Que é muito lucrativo Esses jogos casuais Que essa nova geração Adora E aí vamos lá E aí no mesmo período O Fortnite Teve 35 milhões De downloads E arrecadou 27 milhões de dólares Ou seja O Call of Duty Já é maior Que o Fortnite Claro No começo do negócio E o Pug O Pud Pud Mobile 60 milhões De downloads E uma receita De 3 milhões de dólares Ou seja Ele é muito menos Inteligente A empresa Não é uma empresa Já consolidada Não entende muito bem Essas micro transações Para ganhar dinheiro No caso do Pug Foi desenvolvido Vamos lá Gente Aí a gente Começa a entrar No buraco Foi desenvolvido Pela Tencent Na Team Studios Da Tencent Que é a chinesa Monstruosa E a gente vai começar Agora A entender Follow the money Siga o dinheiro Encontre Onde está O bom investimento E aí Parceria com a Activision A Call of Duty Mobile É um game de tiro E etc Legal Vamos ver se tem mais Alguma informação Que não tem Vamos aqui Para o próximo Agora a gente Começa a entrar Começa a abrir A caixa de Pandora Na hora que você Entra no Call of Duty Qual é a logo Que tem no Call of Duty Tem a Garena Ou seja A mesma logo A mesma empresa Do Free Fire Ou seja Eles também Estão lucrando Com Free Fire E como eu falei Você tem também O FIFA Online 4 Que é extremamente popular Então está tudo Conectado Tudo vem da mesma Cesta de negócios No caso aqui Do Call of Duty Mobile Provavelmente A Garena Deve estar ajudando A fazer os eventos E representando Nesses países Como Brasil Indonésia E Tailândia Aí vamos aqui Agora vamos começar A falar Da grande empresa Por trás de tudo Que é a Tencent Está da China A Tencent Vamos colocar aqui Quais são Para você entender O que a Tencent Representa hoje Nesses negócios A Tencent Hoje está por trás Da Ubisoft Ela tem participação Acionária Na Ubisoft Na Epic Games Fortnite Activision Blizzard World of Warcraft Sucesso absoluto Uma galera Ganhando dinheiro com isso Inclusive você pode Adquirir O World of Warcraft Nosso patrocinador A Rios Games Está bom Então vale a pena Você conhecer Supercell Garena Ela é dona também Da Garena Participação Sacionária Olha aí o Free Fire É da Frontier Developments E ela é majoritária Está na Riot Games Está na Riot Games E ela detém Os seguintes jogos Crossfighter Dungeon Fighter Online E Arena de Valor Of Valor Olha só gente Olha só o que está Por trás disso Vamos colocar aqui Tem mais alguns dados aqui Aí vamos para o próximo aqui A Disney A Disney fez uma parceria Com a Tencent Pictures Que aí a gente está Começando a entrar agora Em Hollywood Que a Tencent está por trás De várias e várias Filmes de Hollywood E aí eles estão fazendo Agora para crescer A base de usuários De Star Wars Dentro da China Aí vamos aqui para o próximo A Tencent já é chamada Da Disney da China Ela fica em Shenzhen E ela é dona do WeChat O WeChat Concorrente do WhatsApp E ele tem hoje 963 milhões de usuários E aí você tem Eu acho que é o Como é que é o nome? É o... Eu esqueci o nome Que tem o LP E tem o concorrente Que é o sistema de pagamento Do WeChat E aí ele também tem Empresas de pagamento Que é esse famosíssimo Que é o segundo maior da China Só perde para o do Alibaba E você tem também Entrega de comida delivery Tem o Uber chinês E aí você tem outras coisas Aqui também Eles também tem Um aplicativo de música Chamado QQ Music Kung Hu e Kuiu Que juntos São 700 milhões de usuários Agora vamos aqui Aí a Tessence A Pictures Ela... Quais filmes de Hollywood Ela aportou dinheiro E ela financiou Ela... O Novo Exterminador do Futuro O Venom Mulher Maravilha A gente está falando aí gente O Universo Marvel E o Universo DC Ela está dentro dos dois Tá bom? Top Gun 2 Que vai lançar Bumblebee Do Transformers As maiores franquias do mundo Kong O último filme Do King Kong Que é um excelente filme Um Lindo Dia da Vizinhança Que é um filme aí Desses cults Para ganhar vários Oscars Você tem agora O lançamento do Monster Hunter Que vai ser o filme Do jogo de videogame E aí outros filmes aqui E aí agora A gente vai aqui Para as ações da Tessence Que ela está... Na verdade você consegue Comprar ações da Tessence Em Hong Kong E aí você começa gente A ver que o mundo Está inteiro conectado E quem acha Que a China é inimiga Dos Estados Unidos Está completamente maluco Não entende nada de negócio É tudo uma grande simbiose Todo mundo unido E aí a gente está falando Do Partido Comunista Chinês Que tem participação Em todas essas empresas E comanda Todas essas empresas E elas estão atrás Do joguinho Mobile Que você joga E aí a forma De você estar ganhando Dinheiro com isso Isso aqui claro Não é uma indicação de negócio A gente tem um disclaimer Aqui embaixo Para poder te explicar isso Tá bom? Aí você tem as ações Da Tencent Que essas sim Estão disponíveis Pelo fato de ser um país Mais livre Hong Kong Você consegue comprar Essa ação Em vários lugares Na internet E é isso que a gente vai Inclusive ensinar Para você Se você Assinar o nosso Conteúdo VIP A nossa lista E aí a Tencent A gente vai colocar Aqui em 2016 As ações estavam 141 dólares De Hong Kong E ela hoje Está a 336 dólares De Hong Kong O dobro de ações Está em um prazo De 3 anos Em 2017 Estava 183 Quase O dobro Do valor Uns 80% De ganho Quem investiu Na Tencent Que é uma empresa Que não para De crescer Inclusive tem vários Vídeos meu Em Hong Kong Que está nesse canal Para quem fala Que eu faço vídeo Assim Cala Tela cara E aí por último Você pode Simplesmente Estar comprando Essa ação Em várias plataformas Existe essa possibilidade E é uma forma De você estar lucrando De forma indireta Com o jogo Free Fire Exatamente como Muita gente Rachou de ganhar dinheiro Investindo no Brasil Na Vale do Rio Doce Que estava enviando Minério de ferro Para a construção Da China Então fica aí Uma dica de investimento Se você tiver gostado Deixa like E compartilha Com quem precisa Escutar essa mensagem É isso aí Até mais É isso aí E aí E aí E aí Obrigado.